Este olhar, sempre evitando o infinito Envolto em mistérios Ainda traz emoção de um brilho bonito Quanto já tentaram desvendar este olhar? Quanto já trilharam os atalhos Tortuosos deste coração Que eu não pude acreditar Que a vida saiu pela porta Eu não notei Que o cavalo passou encilhado Eu não montei Quando a banda passar Vou jogar o meu corpo na rua E se o povo cantar Vou colar minha boca na tua Vou sentir o cheiro do povo Vou sair pra vida de novo Fazer tudo o que até hoje Eu não pude fazer Vou vestir a minha seresta Dividir o bolo da festa Vou pintar, salvar este povo Que ainda resta Da minha juventude 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 Deixa eu olhar Da minha juventude